Cidade Leste e aqui a polícia está ainda perplexa porque nesta casa aqui, olha, três pessoas foram assassinadas na madrugada desta sexta-feira e até agora nenhuma explicação a respeito desta morte. Um policial, depois de verificar a casa, encontrou alguns papelotes. O policial fazendo uma averiguação ali encontrou essas três trouxinhas, possivelmente, de cocaína. Mas a gente encontrou também aí vários pedaços de moto, várias peças de moto. Um desmanche de moto? A gente não pode dizer que um desmanche, mas já foi encontrado em outros momentos moto roubada dentro desta residência. Nós já foi apreendida arma de fogo em outro momento para trás. O que realmente aconteceu aqui? Três pessoas assassinadas. A polícia sabe o que desse tipo de homicídio? O que a gente pode dizer é que são três óbitos com características, né? Com modos operantes de execução, já que estavam todos deitados com tiros na parte posterior da cabeça. E envolvimento do proprietário da casa, em princípio, nós não temos, não foi constatado, a família diz que é um rapaz trabalhador, trabalha num comércio grande, num supermercado grande de Terezina. E os outros dois, conhecidos até pelo apelido de Naldinho e Suvaco, que moram na região da Pissarreira, esses alguns policiais disseram que já tiveram oportunidade de encontrá-los aí no mundo do crime. Mas a família também disse. O outro, o Rodrigo, esse sim, já envolvido com assalto, com roubo de motos e tudo mais. Tanto que nós encontramos aí sete celulares, algumas peças de moto, chaves, muita chave de moto para fazer. E uma moto com a placa dobrada, que tem características de que possa ter sido utilizada em assalto. A senhora é o que da família? Sou tia do... De um dos que morreram. Como é que era o seu sobrinho? Fala pra gente aí. Ele era gente boa, humilde, trabalhador. Aí, aconteceu isso com ele, não sei porquê, que acho que quem quis matar, mataria qualquer pessoa que tinha saído dentro. Muito sangue na residência. A residência, a gente percebe humilde, mas que foi revirada. Nesta madrugada, ela foi, olha aí. Um dos corpos estava aqui, o outro mais ali afastado, e um outro lá, já pelos fundos da residência, a informação da polícia. Três homens encontrados mortos nesta residência. Cidade Leste, na lente, e toda a tela da TV Antena. Dez!